Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês. Eu sou um homem negro, tenho cabelo preto, um pouquinho de barba, um pouquinho de bigode, estou vestindo uma camisa azul com listinhas brancas e estou sentado num ambiente que tem uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação e escritas frases Caminho da Educação e Prefeitura de Feira de Santana. Pessoal, hoje eu estou aqui para a gente voltar a falar sobre a Revolução Neolítica, né? Então, nossa aula hoje é sobre Revolução Neolítica, parte 2, porque em aula anterior eu apresentei para vocês um pouquinho desse período histórico e a gente fez aquela distinção, né? Entre o que era pré-história e o que era história e eu mostrava a vocês de que a invenção da escrita é aquele marco que, para os historiadores, onde começa o processo da história. A pré-história seria aquele período antes da invenção da escrita. A pré-história, na realidade, englobaria quase toda a experiência humana, né? A gente tem grupos de ancestrais humanos na Terra, entre 600, 500 mil anos antes de Cristo, o que é muito... E a gente começa a ter grupos desenvolvendo a escrita mais ou menos 5 mil anos depois de Cristo, ou seja, a maior parte da nossa trajetória são... Ela é a pré-história, né? Por isso é importante estudar esse período. E apresentei a escrita como a invenção chave desse processo. Mas falei também de outras invenções, né? Que foram fundamentais nesse processo de estabelecimento, que foi a descoberta do fogo das primeiras ferramentas, né? Ferramentas da base de pedra, né? Como eu mostrava. Eu ressaltei muito que o ser humano, comparado a outros animais, ele é mais frágil, né? Eu até brinquei com vocês, dizendo que se você pegar um pitbull e uma pessoa para brigar, o pitbull é até pequeno, né? Leve. Mas o ser humano vai apanhar feio do pitbull, né? Ninguém quer pegar uma briga dessa. E que o ser humano compensa essa desvantagem natural que ele tem, de força, de agilidade, com uma vantagem natural que ele tem. A gente não tem o dente do pitbull, a gente não tem as... não tem garra, a gente não tem... mas tem o cérebro, um cérebro grande. E esse cérebro permite ao ser humano a engenhosidade de construir ferramentas. E essas ferramentas são fundamentais nesse processo de sobrevivência do ser humano na Terra. A partir da pedra, ele começa a fazer a faca, começa a fazer pontas de flecha, começa a fazer lanças, que permitia a ele caçar animais que fisicamente eram mais fortes do que eles. E a pedra também permite ao ser humano, né? O domínio da pedra, dominar o fogo, que é um processo também fundamental, né? Porque a partir do momento que o ser humano tem o domínio do fogo, ele consegue cozinhar os alimentos, ele consegue ter até mais segurança, né? A gente pode imaginar que as pessoas até passam a adoecer menos, né? Quando elas começam a ter o acesso ao fogo, né? Porque vão conseguir cozinhar melhor os alimentos, vão conseguir... Isso tudo influi para que o ser humano tenha uma condição de vida melhor. Aí depois eu falei sobre a invenção da agricultura, né? Como o momento-chave da história, que é quando o ser humano... Que é quando o ser humano, através da agricultura, começa a ter ferramentas, né? Que vão permitir a ele dominar objetos, dominar coisas. E com a agricultura, ele deixa de ser sedentário, ele deixa de ser nômade e se torna sedentário. É quando o ser humano, ele passa a habitar numa casa só. Porque antes da agricultura, o ser humano era nômade. Ele vivia dependente das estações do ano, vivia dependente de encontrar uma caça, de encontrar um animal. E aí ele se movia conforme a perspectiva de encontrar uma caça, de encontrar um fruto. E aí quando tem a agricultura, ele passa a estabelecer num lugar só e plantar, e avançar, e estabelecer uma sociedade. Por quê? Porque quando você está parado, você pode... Você tem que procurar um líder por grupo, você tem que procurar... E isso é o processo que o ser humano deixa de viver em bando e passa a viver em sociedade. A invenção da agricultura. E a gente falou também da importância das mulheres nesse processo. Que nesse período não havia uma pressão do homem por sobre a mulher. Isso vai acontecer depois. só depois da agricultura. Mas todo esse período histórico que eu estou colocando, homens e mulheres viviam em qualidade de condição. Inclusive as mulheres sendo fundamentais na invenção de certos processos, como a própria agricultura, que é uma invenção feminina. Isso é muito importante ser dito. Foram as mulheres que inventaram a agricultura. Só que eu passei algumas questões para vocês, né? Bora corrigir? A primeira questão foi essa. O que distingue a história e a pré-história? O que distingue a história e a pré-história? Eu coloquei, né? É a escrita. A história começa a partir do momento em que o ser humano inventa a escrita. Esse é o marco definidor. Quando começa a história, professor, e quando acaba a pré-história? A história começa com a invenção da escrita e a pré-história termina com a invenção da escrita. E quando começa a pré-história? A pré-história começa quando começam a aparecer os primeiros aparentados nossos lá antigos. Quando o ser humano começa a existir em outra espécie. As várias espécies humanas. Várias, professor? Sim, várias. Naquela época você não tinha só uma espécie humana. Você tinha uma série de espécies humanas disputando. Uma série de espécies. Não tinha só uma espécie humana. Tinha várias. De que maneira a fragilidade do corpo humano impulsionou a criação de novas tecnologias para a nossa espécie. Bem, como eu estou colocando, o ser humano tem essa fragilidade física do corpo. E essa fragilidade física do corpo tem que compensar com alguma coisa. E ele compensa com a força do pensamento que ele tem, com o cérebro grande que ele tem. E com esse cérebro ele começa a inventar novas tecnologias, novas ferramentas. E isso é fundamental. Fale um pouco sobre a importância da invenção da agricultura no desenvolvimento da história humana. A agricultura é fundamental. A agricultura é fundamental porque ela permite que o ser humano deixe de ser nômade e passe a ser sedentário. Fale um pouco sobre os papéis ocupados por homens e mulheres durante o Neolítico. Homens e mulheres no Neolítico ocupavam um papel de igualdade. Depois é que se estabelece a opressão do homem por sobre a mulher. Mas eles tinham um papel de igualdade. Inclusive, a grande invenção do Neolítico é uma invenção feita por mulheres. Ok? Pessoal, eu preparei um filmezinho curtinho que eu queria assistir com vocês. Está certo? Bora ver? Falando sobre o Neolítico e essas invenções. Aproximadamente 12 mil anos atrás, chegamos ao fim da última era glacial do planeta. Período em que houve intenso resfriamento da superfície e da atmosfera terrestre. Até essa época, todos os seres humanos que habitavam o mundo viviam da caça e da coleta de alimentos. No entanto, a elevação da temperatura, da umidade e o derretimento do gelo provocaram diversas mudanças na fauna e na flora, como a extinção de grandes animais, o aumento da fertilidade do solo e a formação de florestas. Isso provocou também mudanças em nosso estilo de vida. Os caçadores-coletores precisavam transportar alguns grãos para moê-los e cozinhá-los. Nessa tarefa, espalharam sem intenção vegetais pelas terras por onde passavam. Com o tempo, observaram e perceberam que os grãos que caíam no solo brotavam e que isso dava origem a uma planta da mesma espécie. Assim, aprenderam a cultivar alimentos. Provavelmente, essa descoberta foi feita por mulheres responsáveis pela coleta de vegetais e, por isso, observavam mais de perto o ciclo das plantas. No mesmo período da pré-história, chamado Neolítico, os seres humanos também aprenderam a domesticar outras espécies de animais, como porcos, ovelhas e cabras. Utilizavam a carne e o leite como fonte de alimento, o couro e a lã para a fabricação de tecidos e, posteriormente, alguns animais passaram a ser utilizados como transporte de pessoas e de cargas. A agricultura e a domesticação de animais transformaram enormemente a vida dos seres humanos pré-históricos. Por isso, fazem parte do que chamamos de revolução agrícola ou revolução neolítica. Cultivar alimentos exige uma grande dedicação. Dessa forma, a humanidade, até então nômade, passou a erguer moradias para cuidar das plantações. As casas eram construídas próximas umas das outras. E também há rios, que fertilizavam a terra e forneciam água para as pessoas e os animais. Assim, surgiram as primeiras aldeias. Nelas, os seres humanos passaram a desempenhar outras atividades, como a fabricação de vasos de cerâmica para armazenar e cozinhar alimentos. Com o tempo, as técnicas agrícolas melhoraram, a população aumentou, novos trabalhos surgiram, as aldeias se transformaram e deram origem às primeiras vilas e cidades. Portanto, a descoberta da agricultura foi o ponto-chave para o desenvolvimento das primeiras civilizações. Falando assim, parece que todo esse processo foi muito fácil, não é mesmo? No entanto, a transição da condição de caçador-coletor para de agricultor-produtor não ocorreu de forma rápida. A domesticação de plantas se deu em um longo processo. Os seres humanos permaneceram seminômades durante um longo período, até que muitos grupos se tornaram sedentários, isto é, fixaram moradia em algum lugar. É importante lembrar que a caça e a coleta de alimentos continuaram a ser praticadas, mas já não se dependia exclusivamente delas para sobreviver. Além disso, sabemos que a revolução agrícola não ocorreu ao mesmo tempo, nem no mesmo ritmo em todo o planeta. O cultivo de alimentos começou a ser praticado principalmente em locais onde o clima era favorável e onde existiam rios. A partir da análise de vestígios materiais, pesquisadores descobriram que o crescente fértil, apelidado de o berço da civilização, foi o primeiro a praticar a agricultura. Essa região abrange os territórios do Egito, Mesopotâmia, Síria e Palestina. Hoje em dia, mais de 80% da nossa alimentação é baseada nos vegetais que começamos a cultivar no período em que a agricultura se iniciou. Os avanços tecnológicos nos permitiram produzir mais alimentos, mas não variar as espécies. Isso acontece porque a grande maioria dos animais e das plantas existentes no mundo não pode ser domesticada. Diferente do que costumamos pensar, a agricultura trouxe ao ser humano um aumento na quantidade de alimento disponível, mas isso não acarretou necessariamente numa melhora na qualidade da sua dieta. Ao caçar e coletar, os humanos se alimentavam do que estava disponível na natureza em determinada época. Portanto, a variedade das fontes de nutrientes era mais alta. Possuir menos fontes de energia levou a uma debilidade do sistema imune dos seres humanos. Portanto, houve um aumento na propagação de doenças infecciosos. Para dar conta dos nutrientes necessários para a sobrevivência de nossos antepassados, a produção de alimento teve que se intensificar cada vez mais. O aumento na quantidade de alimento possibilitou o crescimento das populações, mas a humanidade se reproduziu tanto que tiveram que produzir ainda mais comida. Nesse cenário, cuidar da terra, tarefa que já é difícil em pequenas produções, passou a exigir um maior esforço físico. O corpo dos caçadores-coletores não tinha a estrutura necessária para o trabalho no campo. Passar horas arando a terra, carregando muitos litros de água, desencadeou alguns problemas de saúde para nossos antepassados. Foram encontrados muitos fósseis com deslocamento dos discos intervertebrais, hérnias e artrite. A adaptação dos nossos corpos para essas funções pesadas ainda não se deu por completo. Até hoje, pessoas que trabalham na lavoura precisam cuidar muito de si, principalmente no que diz respeito à saúde postural. Hoje, não conseguimos imaginar o mundo sem a agricultura, mas é possível pensar em formas sustentáveis e saudáveis de praticar essa atividade tão importante para a nossa vida. precisamos cuidar muito bem de quem produz o alimento que vai parar na nossa mesa. Eu gosto muito desse vídeo, porque ele começa falando de um período tão recuado no tempo que ele trata de questões que são tão importantes, sobre o que é a nossa alimentação, sobre a importância de valorizar o homem do campo, de valorizar aquilo que a gente come. Eu gosto muito desse vídeo e acho que ele sintetiza bem aquilo que eu apresentei para vocês sobre a Revolução Neolítica e sobre esse período histórico. Quem quiser revê-lo está no YouTube, não é difícil de achar. A Descoberta da Agricultura é muito bacana. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu deixo o meu abraço para vocês. Está aí na tela o meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer sugestão, escreve para mim, eu respondo vocês. E é isso. Se cuidem, um abraço e pensem que, quando você pegar alguma ferramenta, quando você pegar alguma tecnologia, quando você se alimentar, pensem que tem uma longa história precedendo. Tem um processo histórico que começou há milhares de anos atrás, até que chegou a gente aqui. Então, a faca que sua mãe cozinha tem uma longa história. Tchau.